Na Vila Acóstica, conhecida como Mosteiro de Taissi, em Gaiatuba, um espaço onde a natureza inspira a espiritualidade e as construções históricas guardam muitas memórias do catolicismo, o resgate de uma cultura religiosa, a Folia de Reis, que celebra o nascimento de Jesus. O Rei vem visitar a igreja, esta comunidade sã, o Rei vem abençoar, oi, ai. Olha, a Folia de Reis, ela significa a adoração dos reis magos ao menino Jesus, no presépio. Então a tradição vem daí, é uma tradição europeia, alguns dizem que nascem em Portugal, outros dizem que nascem na Espanha, mas o mais importante é que chegou aqui já no tempo do Brasil colônia e se mesclou depois com o tempo da escravidão aqui no Brasil, com essa matiz africana e depois com a tradição e a cultura do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Norte do nosso país, enfim. E foi tendo este rosto brasileiro, aquilo que era europeu. Então a nossa gente simples, entre as datas do Natal até o dia 6 de janeiro, que é a festa dos reis magos, as folias, as companhias saem pela cidade, pelos seus bairros, cantando de casa em casa o nascimento de Jesus, a louvação do nascimento de Jesus. Então vem um pouco de origem europeia, mas está toda brasileira, essa festa hoje em dia, expressão da nossa gente e do nosso povo. No último domingo, o mosteiro recebeu o primeiro encontro de folia de reis de Indaiatuba. Em frente à igreja da Vila Cóstica, um patrimônio histórico preservado, 16 companhias se apresentaram ao longo do dia. Hoje é o início, é o primeiro encontro de folia de reis de Indaiatuba. As pessoas falam, mas a folia de reis não é em janeiro? E a gente fala, não, em janeiro é quando as nossas companhias, as nossas cidades saem, no mês de janeiro. Mas esse encontro regional, ele é sempre feito em forma... Só que, na verdade, o nosso nem regional foi. Nós destinamos, assim, para todo o estado e tivemos a surpresa de ter 16 companhias confirmadas, um número alto, 400 foliões estarão hoje aqui no mosteiro. E tudo isso só foi possível graças à pasteria do mosteiro de Itaici, ao padre Adilson, que recebeu e entende essa vertente cultural, porque não só religiosa, como uma vertente cultural. Muitos foliões que vieram aqui, que eram do município, não conheciam o mosteiro de Itaici. E a gente entende como isso é fundamental para que se desenvolvam estratégias culturais de permanência. Então, eu acho que essa democratização dos espaços, a abertura, o recebimento, o apoio, faz toda parte de uma formação cultural. Então, a gente acredita que todo esse trabalho curativo é que tem dado esse grande resultado. Seu Jorge, da Folia de Reis, São Francisco de Assis, de Neatuba, era só alegria. Eu acho muito bom, porque foi nós mesmos que pedimos para fazer essa linda festa em Dayatuba, porque todos aí são todos irmãos. Dona Carmen veio de Corderópolis para se apresentar. Ah, eu adoro, viu? Eu puder, eu estava levando da cama para vir, acompanhar, porque parece que está no sangue. O que é a Folia de Reis para a senhora? É a minha evangelização. O público se acomodou no jardim do mosteiro para assistir a Folia de Reis. Primeira vez no mosteiro, muito bonito, é muito, traz uma paz muito grande estar aqui. Que bacana. E você já tinha visto a Folia de Reis? É a primeira vez. O que você está achando dessa apresentação? É uma manifestação cultural muito importante do país, né, e a gente acaba nem conhecendo, nem sabendo desses movimentos culturais tão perto da gente, é muito legal. Teve gente que se emocionou com o resgate da Folia de Reis. Eu tenho um sentimento tão grande, porque eu cresci dentro de Folia de Reis. Meu avô era, ele recebia as Folias de Reis todo ano na casa dele, com o jantar e o pouso. Então, desde o que eu conheço por gente, eu sou fã de Folia de Reis. Hoje, quando eu ouço uma Folia de Reis, eu até choro de emoção, lembrando do meu passado e do meu avô, que já se foi, né. Então, para mim, hoje eu não poderia perder esse dia de hoje, que era muito gratificante para mim. Como em todos os domingos, às 11 horas, começou a missa no mosteiro. As companhias de Folia de Reis acompanharam a celebração. Deus coloca diante de nós a questão do amor e a questão do serviço. Essa festa nos ajuda a olhar para o nosso povo, o povo de Deus, para as origens e a raiz deste nosso povo. Muitos de nós, ao olhar para o passado e ao olhar para a vida, vai encontrar suas raízes no mais profundo do ser e da cultura, do nosso povo simples e do nosso povo pobre. Das colônias, dos estrangeiros, daqueles que vieram e construíram este nosso país. Depois da missa, teve almoço no mosteiro. As apresentações das companhias de Folias de Reis seguiram até o final da tarde. Onde mora os caras brindos, onde mora os caras brindos, E a horte é consagrada, meu Deus, e a horte é consagrada. E a horte é consagrada, meu Deus, e a horte é consagrada. Viva a flor, nasceu Maria Viva a flor, nasceu Maria De Maria ao Salvador Ai meu Deus De Maria ao Salvador Viva Viva Viva